Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Landa e esse vídeo é um vídeo de unboxing da minha cadeira que chegou. Estou emocionada. Então gente, essa cadeira eu comprei graças a vocês que me ajudaram lá no apoio. Essa é a primeira campanha que eu fiz, né, pra gente comprar uma cadeira ou uma webcam. Então deu pra comprar a cadeira porque, por incrível que pareça, parece que já era pra eu comprar mesmo. Porque a DX Race, ó, deixei da Race lá, tava com a pré-venda na cadeira rosa. Eu tinha que ter essa cadeira rosa, né? Se eu não tivesse isso, ia ficar muito triste. Foi um sufoco conseguir comprar na pré-venda porque, olha só, Parecia que eu tava tentando comprar um ingresso pra um show de K-pop. Quase impossível. Mas deu certo. Porque eles mandaram mensagem pra mim e disser que não iam mais colocar lá no Instagram. Porque eu ficasse atenta. Eu fiquei atualizando desde que ia entrar meio-dia. Eu fiquei 11 horas lá, atualizando. Até conseguir comprar e comprar a minha cadeira. Então agora a gente vai ver. Vou montar ela, né? Eu sou super montadora de coisas. Deixa eu terminar de abrir aqui. Ai, lá eu vai amar essa cadeira, né? Ou, essa caixa. Vai bem. Mamãe, esse é uma nova brinqueira pra mim. Como é pesado. Ai, é muito pesado. É muito linda. Meu Deus. Filma. Olha isso que lindo. Não acaba, né? Não acaba, né, gente? Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, vai caber. Esse pato. Quem? Espera, eu acho que eu vou tirar primeiro isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, que linda. É muito linda. Como é que tá meu cabelo? Tá feio. Por que eu tô passando? É uma maluca, gente. Não importa. Toca aqui, esteve. Ai, meu Deus. Ele tá tão pesado assim. É pesado, né? Não é pesado. É normal. É pesado assim. Ó, as almofadinhas. Espera aí, tem estrela com almofadinha que é mais meneiro, né? Olha. Tô, cara. Ó. Chegou ontem à noite e quando tinha saído aquele vídeo do Mario Bros 3, e eu até falei no vídeo que a cadeira tava perto de chegar. Na hora que começou, era uma estreia, chegou a cadeira. Era seis horas da noite e eu aguentei a ansiedade pra abrir aqui o inbox, porque eu coloquei lá no Instagram. Se você não segue o Instagram do canal, segue lá, porque eu sempre interajo lá. Eu coloquei lá. Se vocês queriam o meu inbox, todo mundo disse que queria, então está aqui. Três pessoas sabem que não, né? Mas vai ter assim mesmo. Caralho, gente. Vamos lá. Essa porta aqui é pesada. É pesada demais. Esse é pesado. Agora ficou aqui uma caixa muito boa pra lá ir brincar. Pra quando eu me mudar, colocar minhas coisas. Eu não sou uma montadora de coisas, meu gente. Eu sou uma destruidora de coisas. Então como é que eu vou fazer pra montar essa cadeira? Não sei, né? Mas vamos descobrir. O que é que eu vou fazer pra montar essa cadeira? E é isso, gente. Tá montada a minha cadeira. E eu tô muito feliz de a gente ter conseguido a cadeira aqui para o canal. Porque eu acho bem importante pra gente poder gravar muito vídeo. E eu queria muito agradecer vocês que ajudaram. Vai aparecer o nome de todo mundo aqui em algum lugar aqui. Eu queria muito agradecer vocês. E agora nós temos a cadeira pra fazer live. Muitas horas de live. Talvez. Ainda faltam algumas coisas que eu quero aqui pro cenário, né? Tá quase pronto. Não tá bem do jeito que eu gostaria. Mas eu quero baixar aquelas prateleiras. Aquela de cima. Porque eu calculei errado, né? Porque eu gravava vídeo em pé. Não era jogando, mas agora é. Então vamos dar um jeito nisso. Quanto às lives. Eu quero muito fazer live pra vocês. Agora dá pra fazer, porém. A gente não tem webcam ainda. E o meu irmão que cuida, né? Dessa parte técnica de edição de vídeo e de tudo mais do canal. Ainda tá um pouco preocupado com respeito a isso. Por quê? O notebook dele não tem entrada pra cabo de internet. Então é só wifi. E aí a gente fica com aquele receio de que durante a live a live caia. Ou a qualidade não seja boa, né? Como vocês merecem que seja. Mas a gente vai tentar. O Super Mario vai ser lançado, né? Daqui a dois dias, três dias. E vai ser muito bom porque eu quero fazer gameplay dos três. Dos três jogos. Algum deles talvez seja em live, né? Não sei. A gente ainda vai decidir isso. Nem que seja o Mario 35. Que é jogando 35 pessoas. Pode ser que seja em live. A gente vai decidir isso ainda. Mais o Mario 3D. 3D. Mais o Mario 3D. Né? All Star. Eu vou jogar normal, né? O vídeo normal. Mas aí pode ser. A gente vai ver como vai se sair. E aí sim a gente tenta introduzir uma live. Talvez jogando ele. Ou como eu disse. Aquele Mario 35. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da cadeira. Tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente, né? Não é gameplay, nem eu falando de... Sei lá. Alguma curiosidade. Mas pra vocês verem como é que eu sou. Então é isso. Espero que tenham gostado. Compartilha. Deixa o like. Se inscreve se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.